Tô de volta com o último bloco do programa e só pra variar um pouquinho, pé na estrada porque são alguns quilômetros que nos separam da nossa próxima carona e vai ser na van da Banda Cine Agora sim eu tô de carona na van com a Banda Cine a banda revelação de 2009 que ficou super estourada nesses anos de 2010 Vocês não tem tanto tempo de carreira assim, mas já conquistaram bastante coisa? De carreira, acho que não, mas a gente tanto faz tempo De brincadeira... Mas a banda é de 2007? Isso, é de 2007, a gente toca junto já há uns 8 anos Vocês tocam desde o jardim de infância A gente tem, nem tanto né? Tem 26 anos Mas o ano de 2009 foi muito especial na carreira de vocês né? Bastante, teve até tatuou o 2009 na vela É mesmo? Gente, olha o tamanho de 2009 dele Todo mundo tem o logo da banda e tal com esse raio E todo mundo também tem um cabelo voando aqui por causa do vento Mas tudo bem Parece que o Danilo, a Branca de Neve ali ó, tá dodói então Pois é, você tá com febre né? E se é a rotina, se é a estrada que tá deixando você assim? Não sei... É a balada É a balada? Na verdade é a balada Mas vocês tão numa loucura né? Fazendo show direto Vocês tão na estrada com van, com avião, com ônibus, com tudo o tempo inteiro Como é que cuida da saúde assim? Dando carona pra galera aí É, dando carona pra gente Por favor né? Vai na sorte Funciona mais ou menos assim Vai na sorte Ele fica doente, aí a gente desliga o ar condicionado da van Pra todo mundo ficar doente junto com ele Não, vocês rodam muito o Brasil, agora eu vou dizer uma coisa As fãs mineiras ficam um pouco com ciúme Porque tá todo mundo pedindo pra vocês tocarem ali na nossa região Inclusive, eu recebi pergunta de uma super fã da banda Que é lá de Formiga É a Lori E ela perguntou o seguinte pelo Twitter Ela perguntou como é que os pais de vocês receberam essa história de vocês quererem encarar a música como profissão Cara, minha mãe no começo ela não apoiou muito Acho que ela tinha um pouco de medo assim de eu me frustrar e tal Principalmente por ser música e ser difícil Tá complicado chegar pra sua mãe e falar Vou largar a agência, vou largar o meu trabalho O que eu ganho de grana Já tava pagando o carro, já tava pagando um monte de coisa Virar pra ela e falar Vou fechar um contrato com uma gravadora E aí minha banda vai ficar famosa e eu vou tocar o Brasil inteiro Ela achou estranho no começo De início ela não apoiou justamente por isso Por medo de eu me frustrar assim Mas graças a Deus começou a dar tudo certo E ela começou a ver que não era brincadeira e tal E que a parada tinha ficado séria mesmo Agora ela é quem mais apoia assim Vai no show Vai no show, responde fã no Twitter Tem fã clube dela até Fã clube da sua mãe? É, do Pedro também, mãe do Pedro É, nossas mães até show elas tão fechando hoje É, é Em 2010 vocês gravaram o primeiro DVD na carreira Exatamente E o DVD ao vivo E como é que foi isso? Tocando ali São muitas câmeras, gravar um DVD não é tão simples quanto parece Não é um show qualquer Mas teve tanta emoção de registrar tudo aquilo também Foi um show de 3 horas de duração A gente já chegou cansado de Fortaleza Que nós tivemos dois shows Do mesmo dia em Fortaleza E saímos de Fortaleza praticamente direto para a gravação do DVD Mas uma experiência que marcou muito pra gente, sabe? Foi a primeira experiência com uma gravação ao vivo com uma galera na nossa frente, sabe? Ficava com a cana insegurança A gente tem que fazer tudo muito certo além do que a gente costuma fazer nos shows, sabe? O DVD foi gravado e lançado na verdade, né? Lançado há dois meses e pô, já tá disco de ouro aí Já tá caminhando... Os caras tão bem Os caras tão bem Então disco de ouro hoje em dia no Brasil Os caras tão bem, queria dizer De nada Bem de saúde É, a gente tá bem Bem de saúde não Bem de saúde não Bem de saúde nem tanto Bem de saúde não Esse novo movimento do rock O que a gente vê é a velocidade com que as coisas mudam Porque antigamente pra chegar onde vocês chegaram a banda levava muitos anos de carreira Como é que vocês trabalham isso agora pro futuro da banda? Porque hoje em dia as pessoas tem que lançar música muito mais rápido Tem que interagir muito... Como é que vocês fazem? É, a gente já sacou isso muito bem assim desde o início assim A gente vem atualizando mais Pace, colocando busca nova Colocando conteúdo novo pra galera Agora a gente vai gravar um disco e gravar um seriado ao mesmo tempo Olha só A gente gravando esse disco novo Então acho que até metade do ano que vem a gente já tem um disco com mais um monte de inédita Nessa forma meio inédita também entre aspas aí no Brasil De criar um reality assim com o que a gente tá fazendo E o disco também por si próprio ele vai vir todo diferente com uma roupagem nova do cine A gente vai partir pro lado mais eletrônico Que tem bastante eletrônica nas nossas músicas A gente gosta bastante de eletrônico A gente vai partir pra esse lado A gente acabou de chegar no destino porque daqui a pouquinho vai ter show da banda Então eles tem que se preparar pra subir no palco Obrigada pela carona, valeu! Valeu! Isso foi um prazer hein Sejam bem vindos Tô ficando por aqui mas tem mais lá no megaminos.com.br Eu tô agora te esperando pra gente conversar lá no Twitter E antes de eu ir embora eu vou deixar com vocês com um pouquinho do show da banda cine